Homem frio, que mulher muito mal comida. Mocinha sem pudor, com fogo na perseguida. Desliga esse celular quando eu falo com você. Lembra do selfie, mas esquece de amamentar o bebê. Perfeito é desocupada. Sua melhor foto é a que você não está. Sua melhor pose é a que você não faz. Pare com essas fotos e deixe meus olhos em paz. No Instagram por favor desista. Com essas suas caretas pare. Não insista. O pior é no Snap. Você tentando dar uma de nudista. Amiga, pare de ser ridícula e postar hashtag sou linda. Todos sabem que é mentira. Só vejo o pau de selfie no seu Insta. Abuso dele, será o único pau que pegará na sua vida. Reshita é apenas a verdade. Reshita é estragada. Eu tô chocado com o Photoshop. Reshita é estragada. Você realmente se intitula top. Reshita é estragada. Pena que eu te vejo todo santo dia. Reshita é estragada. E sei que você parece mesmo uma curupira. 160 segundos que ninguém viu e ninguém verá da sua parte na frente. Reshita é estragada. Ignorada com sucesso. Sua melhor foto é a que você não está. Sua melhor coisa é a que você não faz. Pare com essas fotos e deixe meus olhos em paz. Do Snapchat por favor desista. Com essas suas mídias. Pare. Não insista. O pior é que você realmente se acha uma profissa. Amiga, pare de ser ridícula. E postar hashtag sou linda. Todos sabem que é mentira. Só vejo o pau de selfie no seu insta. Abuse dele. Será o único pau que pegará na sua vida. Apenas a verdade. Chocada com sua falta de respeito. Câmera não foi feita pra mirar nos peitos. Liberdade de expressão é o caralho. Antes de postar nudes, raspe seus pelos do saco. Mudou a saturação. Só conseguiu ficar laranja. Usa programa de makefake. Querida se manca. Sua nude no Snapchat só tinha um segundo. Mas mesmo assim acabou com o meu lindo. DINOSAURA Hashtag estragada Da minha network você será deletada. Hashtag seja malice. Amiga, pare de ser ridícula. E postar hashtag sou linda. Todos sabem que é mentira. Só vejo o pau de selfie no seu insta. Abuse dele. Será o único pau que pegará na sua vida. Eu fico de apenas a verdade. Eu tô chocada com o photoshop. Gostadinho estragada Você realmente se intitula top. Pena que eu te vejo todo santo dia. E sei que você parece mesmo uma curupira. Reshiteg estragada. Chocado com sua falta de respeito. Reshiteg estragada. Câmera não foi feita pra mirar nos peitos. Reshiteg estragada. Liberdade de expressão é o caralho. Reshiteg estragada. Antes de postar nudes, raspe seus pelos do saco. Reshiteg estragada. Reshesinte. Obrigado.